Hoje eu quero convidar você a uma nova jornada espiritual para a sua vida. Uma experiência do poder de Deus, transformando os seus pensamentos, atitudes, palavras, para que você possa viver na grandeza dos filhos de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, no capítulo 4, versículos de 22 a 24, nos diz. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. O apóstolo Paulo está nos dizendo que não foi um remendo que Deus colocou em nossa vida. Não! Nós recebemos a nova vida que teve um preço altíssimo, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte para que nós recebêssemos a sua vida. Satanás, de todos os modos, tenta criar em nós a impressão de que nós não somos capazes de mudar. Não podemos mudar sozinhos. Nós precisamos da graça de Deus. Por isso, com a força do Espírito Santo, permita que hoje o Deus Todo-Poderoso dê a você esta graça de buscar aquilo que São Paulo nos disse no final do versículo 24. Isto é, podermos refletir realmente a luz de Deus que transformou as nossas trevas em bênção. Pai querido, no início desta semana, eu quero pedir que o Espírito Santo possa iluminar todos estes teus filhos e filhas, para que possam viver naquela grandeza de bênção e vitória que destes na cruz do teu Filho Jesus Cristo. Amém! Creia, o Espírito Santo está agindo em sua vida, para que nesta semana, conduzido, conduzida por esta graça do céu, você possa ter a experiência da sua vida transformada. Prepare-se, porque algo grande já está começando a acontecer em você.